Não são apenas pedras. Para muitos, são fontes de luz, de energia, de paz e de cura. Afinal, de onde vêm essas preciosidades? O mundo inteiro tem rochas, o mundo inteiro tem essas pedras. Elas são formadas na formação da terra, onde tem as placas tectônicas, muita atividade sísmica. E lá, em alta pressão e temperatura, produzem alguns gases. E quando esses gases, esses bolsões, vão resfriando, esse resfriamento vai girando os cristais, vai girando essa solidificação dos gases. E dependendo da forma, da região onde ele está, das cores das rochas, a gente vê essas cores nas pedras. Foi na infância que Tiago se encantou pelas pedras pela primeira vez. E o vício foi tanto que ele inaugurou, há 10 anos, um espaço em Jundiaí para vender esses itens, que são utilizados como terapia alternativa. O estudo em torno delas é milenar e existe uma bibliografia extensa sobre como cada uma das cores e tipos influencia direta e indiretamente na mente e no corpo das pessoas. De alguma forma, ao olhar para eles, eles me carregam, me trazem uma mensagem. Muitas vezes, um quarto branco, por exemplo, que está ali na sala, na hora que eu olho para ele, se a minha mente está um pouco agitada, ele me lembra da paz, ele me lembra dessa paz, o espírito, dessa conexão com o eu. Um amametista, eu olho para ela, olha, ela está simbolizando a purificação, por exemplo. Então, eu tenho alguns que estão espalhados e eles sempre me lembram algo a ancorar e trazer para o momento. O interessante é que esse ano, a esmeralda, que tem a cor verde, foi selecionada a pedra do ano. Ela trabalha muitos processos de purificação, deixar o passado para entrar no novo, ela trabalha a cura, ela trabalha a ancestralidade. Natália é naturóloga e acupunturista e, em seus atendimentos, mistura as agulhas convencionais com as pedras, que deposita sobre a pele dos pacientes dependendo da demanda física e emocional de cada um. A pedra é utilizada no seu princípio energético e fisiológico, em pontos de acupuntura ou no reequilíbrio geral, né? Quando é feito, no final da sessão, uma reenergização. Cura pela natureza, ela é uma cura integral. Se a gente consegue achar o ponto em que a pessoa desequilibra, existe a pedra, existem várias terapias naturais com que eu trabalho para equilibrar de forma física, emocional, mental, energética. Para aqueles que gostam de ter pedras e cristais em casa ou carregá-las por aí, há uma infinidade de opções. Os quartos são alguns dos mais comuns e custam a partir de apenas um real. Diametista para espiritualidade e cura, rosa para amor e relacionamento, branco para equilíbrio e purificação. Vanessa é uma consumidora assídua e utiliza um misto dessas pedras em pulseiras, além de utilizá-las como terapia dentro de casa. Tenho pedras em vários ambientes da minha casa, tenho pedras no meu altar, mas eu uso as pedras sentindo para que elas estão a serviço ali. Então, por exemplo, eu tenho um cristal bruto na entrada da minha casa, que fica na terra, e sempre que eu sinto a necessidade, eu chego da rua com alguma sensação, sinto que de repente é alguma coisa que nem é minha, eu paro nessa pedra, toco a pedra e ali é como se fosse um processo de limpeza, um banho energético mesmo, porque a pedra tem essa sabedoria e entrega para a terra o que precisa seguir o seu fluxo. Caso você seja novo nesse universo, lembre-se, suas pedras e cristais são pessoais e intransferíveis. Ninguém toca, é uma relação única. Sempre foi uma relação intuitiva, então eu sei o significado de algumas pedras, sim, mas eu costumo dizer que eu não escolho uma pedra, a pedra me escolhe. Então, quando eu quero comprar uma pedra, eu fico ali um tempo, eu olho, eu sinto, e aí eu realmente compro aquela pedra que eu senti uma troca. Às vezes a pessoa sai do consultório já querendo, sente um bem-estar imediato, e a gente vai para a lojinha juntas, que é aqui dentro do espaço, e daí ela quer utilizar aquela pedra. E eu falo, mas sente se tem outra que te chama, que geralmente tem, né? Esse é o processo da intuição. E às vezes a gente vai olhar o significado dessa outra pedra e ela é mais compatível com o caso, né? Num processo mais inconsciente de cura. Tem ciúme das suas pedras? Ah, tenho sim. Inclusive, esses ambientes eu que limpo, então se ele está em cima de algum móvel, eu que limpo esse espaço. Então quem toca sou eu quem faz a limpeza e energização desses cristais também, eu faço. Os meus japa-malas, que é aquele colar de contas indiano também. Então é algo que realmente, por ter essa troca energética, eu acho que é importante. Então é algo que eu acho que é importante.